Essa é a sua Rádio Mais, a M1120, fechamos as melhores do Aú com Roberto Meirinho, a noite do nosso amor e ele já se encontra por aqui, Ricardo Alexandre, hoje a Boticaba. Antes, deixa eu mandar um abração aqui pro seu Oralino lá do Bariguí, tá ouvindo a gente lá no SIC, grande abraço pro Carlos e também o Juliano lá do Chaxim, um grande abraço. Eles estão aí sintonizados com a Rádio Mais, sintonizados aqui nos 1120, ouvindo a Rádio Mais também, junto com o seu Oralino, a Céia Pontes, também a Dona Elizabeth, o Éder e toda a sua família estão lá curtindo a Rádio Mais juntamente com o seu Oralino, grande abraço, estão sempre sintonizados com a gente, um grande abraço, 5 horas e 34 minutos, Ricardo Alexandre, hoje a Boticaba, muito boa tarde, Ricardo Alexandre. Olá, boa tarde, e você Marcelão, tranquilão ou não? Tranquilão, feliz ano novo pra você, Ricardo. Opa, pra você também, o feliz 2016, que a sua vida, ela seja apenas de coisas boas nesse ano de 2016. E que entradas, hein, em 2016. É, mesmo. Que maravilha, Ricardo Alexandre. É, mesmo. É, muito, muita festa, alegria, né, com a família também, com as pessoas, com os amigos, isso é muito bom, né, Ricardo Alexandre. Entrada. Isso. É, a pessoa costuma falar, né, boas entradas de 2016 pra você. É. Então, acontece que é isso, né, coisas boas acontecem na nossa vida. Ah, não, faz parte do show, né, boas entradas. E que entrada, né, Marcelo? Verdade. E que entrada, que coisa de louco. Então, tá bom, faz parte do show, né? Feliz ano novo pra você, Marcelão. Lembrando que esse é o primeiro programa, Plantão da Mais, do ano de 2016. E nós vamos começar com chave de ouro sempre, mandando um beijo e um abraço no coração de todos. O Marcelo Rodrigues fica por ali na mesa de som, comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais. A partir de agora, você e eu, notícia, informação, no Plantão da Mais. Jornalismo de verdade, com credibilidade. Sempre, sempre falando a verdade. Doa a quem doer. Agora, cinco e trinta e quatro. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são cinco horas e trinta e cinco minutos, cinco e trinta e cinco. Boa tarde pra você que está em Curitiba. Boa tarde, eu vou... Meu Deus do livro, meu. Boa tarde pra você que está na região metropolitana. Muito boa tarde a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham todos os dias aqui pela sua Rádio Mais AM 1120, a emissora que ouve você. Eu sou o Ricardo Alexandre Jabuticaba e quero desejar pra você, nesta segunda-feira, uma excelente tarde. Muito obrigado pelo carinho, feliz ano novo a todos vocês que nos acompanham diariamente. Um 2016 abençoado, iluminado a todos vocês. E a partir de hoje, nós damos início a uma nova fase do programa Plantão da Mais. Programa este que nós colocamos no ar pela primeira vez, a partir do dia 5 de maio de 2015. 5 de maio de 2015, o Ricardo Alexandre Jabuticaba assumiu aqui os trabalhos do Plantão da Mais. E agora, nós estamos iniciando um novo ano juntos. E eu quero, é claro, que este ano seja apenas um de tantos e tantos outros que nós estaremos juntos aqui na sua Rádio Mais, no programa Plantão da Mais. Jornalismo de verdade com credibilidade. Sempre falando a verdade, não importa quem, não importa quem doer. Nós vamos continuar aqui com o jornalismo de verdade, falando a verdade, dando a cara pra bater, trazendo os fatos importantes que marcam aí o nosso noticiário, o nosso informativo. Vamos defender a comunidade, defender o povo neste ano de 2016, sempre trabalhando com muito respeito a você, amigo, a você, amiga ouvinte, que está do outro lado do rádio. Quero dar uma boa tarde todo especial aos nossos amigos e amigas que estão no litoral do estado do Paraná. Eu estive lá nesta virada de ano, estive ali em Matinhos, em Caiobá, em Praia de Leste, estive também em Guaratuba e, olha, me surpreendi com o número de audiência que nós temos naquela região, viu? É muito, muito grande a audiência que nós temos no litoral do estado do Paraná. Então, eu quero agradecer a todos vocês, amigos e amigas, do litoral paranaense, independente da cidade, independente do balneário. Eu quero agradecer a todos pela excelente audiência que nós temos no litoral do estado do Paraná. Uma ótima tarde também pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que está no trânsito neste momento, dando uma carona pra sua Rádio Mais, ouvindo aí a Rádio Mais no radinho do seu carro. Muito obrigado pelo carinho estar no ar. O Plantão da Mais, primeira edição do ano de 2016. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Agora são cinco horas e trinta e sete minutos, cinco e trinta e sete na capital do estado do Paraná. E por falar em litoral do estado do Paraná, olha aqui, ó. Depois de um fim de ano com clima depressão, a semana deve ser de muita praia no litoral do estado do Paraná. Hoje fez sol em grande parte do litoral paranaense e a semana promete muito sol nas praias do nosso litoral. Daqui a pouco falamos mais a respeito deste assunto aqui no programa Plantão da Mais. E ainda, Detran esclarece o pagamento do IPVA, DPVAT e licenciamento. Muitos já receberam o IPVA, o DPVAT e o licenciamento em casa no começo deste ano de 2016. Ficaram assustados, querendo saber o porquê desta mudança. Daqui a pouco eu passo aí detalhes pra você aqui no Plantão da Mais, edição desta segunda-feira. Dia quatro de janeiro do ano de 2016. É ano novo, é ano novo. Boa tarde pra você, ano novo. Olha, polícia prende casal estrangeiro que usava controle remoto para encobrir a placa de um carro roubado. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você aqui na sua Rádio AIS e as aulas na rede estadual de ensino devem começar no próximo dia vinte e nove de fevereiro. Atenção você papai, atenção você mamãe, atenção você aluno. Dia vinte e nove de fevereiro as aulas devem retornar em todo o estado do Paraná. Daqui a pouco, detalhes pra você também aqui na sua Rádio AIS e ainda oito pessoas morreram na semana de ano novo nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná. Vários acidentes e pelo menos oito pessoas acabaram perdendo a vida. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio AIS. Nós vamos agora dar um boa tarde, o primeiro boa tarde deste ano de dois mil e dezesseis ao nosso companheiro de trabalho Eduardo Destre. Alô Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Ok, valeu, daqui a pouco o Eduardo Destre também transformando em notícia pra gente as suas manchetes dentro do programa Plantão da Mais, edição desta segunda-feira, dia quatro de janeiro do ano de dois mil e dezesseis. E daqui a pouquinho, você acompanha também aqui no programa Plantão da Mais. Dois corpos são encontrados próximo à estrada do Ganchinho, no bairro Umbará, em Curitiba. Um deles estava com mãos e pés amarrados e também um saco plástico na cabeça. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio AIS. E ainda, adolescente é sequestrada e mantida como refém, mesmo após ter sido estuprada. O suspeito foi preso pela polícia militar e levado à delegacia de Campina Grande do Sul. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio AIS. E ainda, bêbado, homem briga com a esposa e joga a cachorrinha do casal em fogueira. Ele fez isso para se vingar da mulher. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no Plantão da Mais. E ainda, rapaz é esfaqueado no centro de Curitiba. E a cena presenciada pelos socorristas impressionou, viu? A vítima se recusou a dar detalhes do que aconteceu. Mas a cena era muito forte. Ele estava com partes de órgãos para fora e também com vísceras já expostas. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio AIS. Agora nós vamos dar o primeiro Boa Tarde deste ano de 2016 à nossa companheira de trabalho, a nossa Maria Almeida, no Departamento de Jornalismo. Alô, Maria, boa tarde. Às suas manchetes. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Ok, são cinco horas e quarenta e dois minutos agora em Curitiba. Cinco e quarenta e dois na capital do estado do Paraná. Daqui a pouquinho, você acompanha também no programa Plantão da Mais, edição desta segunda-feira. Corpo em decomposição é encontrado dentro do rio em parque na região metropolitana de Curitiba. E ainda, veranista, é assassinado com cinco tiros em Guaratuba, no litoral paranaense. Este foi um dos casos registrados durante o final de ano. Um outro caso também de tiros, de tentativa de homicídio, aconteceu em Matinhos. Daqui a pouco, detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, o homem com tornozeleira é preso em flagrante ao assaltar uma estação tubo. O detalhe, ele saiu da cadeia para passar o induto de Natal com a família. Daqui a pouco, essas e outras manchetes nós vamos transformando em notícia dentro do programa Plantão da Mais. Primeira edição do ano de dois mil e dezesseis. Agora, cinco e quarenta e três. Boa, boa tarde pra você. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Vamos falar de tempo, vamos falar de temperatura. Agora são cinco horas e quarenta e quatro minutos em Curitiba. Cinco e quarenta e quatro na capital do estado do Paraná. Deixa eu ir direto ao CIMEPAR, o sistema meteorológico do estado do Paraná. Deixa eu dar um boa tarde e, é claro, desejar um feliz dois mil e dezesseis à nossa querida Beatriz Porto. Ela que é a meteorologista de Plantão nesta segunda-feira, neste dia quatro de janeiro. Alô, Beatriz, seja bem-vinda. Um excelente e feliz ano novo pra você, minha querida. Ok, muito obrigada, igualmente a todos. Opa, como é que foi a virada de ano? Tranquila, mas trabalhando. Trabalhando, né? Meu Deus do céu, viu, Beatriz? Beatriz, rádio, o CIMEPAR é igual rádio, não para, é vinte e quatro horas funcionando, né? É, não tem como parar. Não tem como parar. Mas, com certeza, deu pra ficar um pouco com a família também, né, Beatriz? Sim, com certeza. Opa, que maravilha. Eu desejo a você um dois mil e dezesseis cheio de realizações, um dois mil e dezesseis com projetos maravilhosos na sua vida pessoal e também profissional. E, é claro, que a sua família seja abençoada por Deus neste ano de dois mil e dezesseis, viu, Beatriz? Muito obrigada. Beatriz, deixa eu te perguntar aqui, ó, como é que fica, porque, veja bem, eu estive no litoral paranaense durante esta virada de ano e chuva atrás de chuva. Quando não estava chovendo, estava garoando. Quando não estava garoando, estava lá o tempo nublado e agora parece que deu uma melhorada radical lá no tempo no litoral do estado e a gente pode observar isso por Curitiba. O solzinho apareceu na tarde de hoje. Como é que fica daqui pra frente, hein, Beatriz? É, esse início de semana, né, começou já a se mostrar de uma forma mais estável e também deve ficar aí mais, com maior número de horas de sol, também, principalmente entre terça e quarta-feira. O litoral, pra quem estava lá hoje no litoral, conseguiu finalmente aproveitar um dia praticamente inteiro de sol, as temperaturas estão elevadas, ficaram bem elevadas na região das praias. É, Guaratuba, nesse momento, faz 20 graus, 29,9, mas já superou os 30 graus hoje e não há previsão de chuva, né, a gente está com um ambiente mais estável, apenas há uma condição mais favorável pra aumentar um pouquinho a nebulosidade agora no período da noite. E alguns eventos de chuvisco mais ocasional podem ocorrer, tanto no litoral, principalmente na Serra do Mar e alguma condição também favorável pra região metropolitana, né? Hum, hum. veredão de final de ano, problemas, inclusive, de alagamento ali no litoral, né, então, pra quem vai descer, vai aproveitar esse início de semana bastante mesmo. Opa, que maravilha, viu? Que inveja, né? Que inveja de que ele vai poder pegar um solzinho lá embaixo. Agora, Beatriz, isso que nós vivenciamos nesses últimos dias, essa instabilidade toda, sol, chuva, na maior parte do tempo chuviscos, tempo nublado, isso ainda é aquele efeito do tal El Ni, não? É, além da gente estar no verão, e o verão é uma situação bem chuvosa, né, tem vários eventos de chuva ao longo de grande parte do dia, isso é comum, né, essas chuvas que a gente chama até típicas de verão, ou seja, chove rapidamente entre a tarde e a noite, então, essas chuvas estão ainda sendo acentuadas pelo El Ni, que continua atuando aqui no Paraná e deve atuar aí ao longo do verão. Então, a gente deve conviver, sim, com o verão com bastante nebulosidade e eventos de chuva aí, consequentemente. Opa, que beleza então, Beatriz Porto, muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelas informações sempre precisas aí do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná e, é claro, se fazendo necessário, sempre que se fizer necessário, os microfones aqui da sua Rádio Mais estão à disposição, estão abertos para todos vocês aí no CIMEPAR. Valeu, Beatriz? Ok, muito obrigado. Um beijo e um abraço no coração. Tchau. Fica com Deus, tchau, tchau. Agora são 5 horas e 48 minutos em Curitiba, 5 e 48, na capital do Estado do Paraná. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tem muita coisa para a gente comentar, nós tivemos mortes nas rodovias federais que cortam o Estado do Paraná, tivemos crimes de homicídio em Curitiba e região metropolitana, achados de cadáver na região do bairro do Ganchinho e também num parque aqui da região metropolitana, tivemos aí muitos casos que movimentaram o setor da polícia. Tudo isso, a partir de agora, nós transformamos em notícia para você dentro do programa Plantão da Mais, um jornalismo de verdade com credibilidade que dia após dia vem ganhando cada vez mais audiência porque você, meu amigo, porque você, minha amiga, está aí, ó, do outro lado do rádio, nos prestigiando e nos dando esse crescimento diário aqui da sua Rádio Mais. Eu só tenho que agradecer a todos os nossos ouvintes, 2015, desde 5 de maio de 2015, foi um sucesso absoluto até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, sucesso absoluto do programa Plantão da Mais. E eu tenho certeza que com a sua força, que com a sua audiência, que com a sua participação neste ano de 2016, nós vamos arrebentar, nós vamos chegar ao primeiro lugar em audiência, vamos colocar esta rádio no primeiro lugar, vamos colocar este programa no primeiro lugar e eu tenho certeza absoluta que nós vamos alcançar todos os nossos objetivos. Sabe por quê? Porque é 2016, é ano novo e nós vamos aqui, ó, juntos e de mãos dadas, se Deus quiser. Está no ar a primeira edição do Plantão da Mais. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Olha, são cinco horas e cinquenta minutos agora em Curitiba, cinco e cinquenta na capital do estado do Paraná. Deixa eu falar pra você que eu quero a sua participação, viu? No trinta e cinquenta e oito mil cento e vinte. Trinta e cinquenta e oito onze e vinte é o nosso telefone aqui da sua Rádio Wise. Eu quero a sua participação, quero você junto comigo, fazendo o programa Plantão da Mais. Pode trazer aqui a sua denúncia, a sua reclamação, pode colocar a boca no trombone pra valer. Nós estamos aqui porque você existe do outro lado do rádio. Então participe comigo. A partir de agora, quatro linhas à sua disposição no trinta e cinquenta e oito mil cento e vinte. Trinta e cinquenta e oito onze e vinte o nosso telefone. Pra você que quer mandar mensagem de texto, pra você que quer mandar o torpedinho, quer mandar o WhatsApp aqui pra sua Rádio Wise, nove dois oito três mil cento e vinte. Viu, noventa e dois oitenta e três mil cento e vinte, noventa e dois oitenta e três onze e vinte. É o telefone pra você mandar a sua mensaginha, o seu torpedinho, o seu WhatsApp aqui pra sua Rádio Wise. Um verdadeiro show, viu gente? Um verdadeiro show, um baile em dois mil e quinze e eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza mais do que absoluta que neste ano de dois mil e dezesseis não vai ser diferente não, viu? Não vai ser diferente não. Eu tenho certeza que a Fito Mais vai dar um baile também neste ano de dois mil e dezesseis, com grandes ofertas, com grandes promoções e é claro, sempre contando com você que quer cuidar da sua saúde. É isso mesmo, você quer mudar o rumo da sua história com relação à sua saúde? Então não perca tempo e pega o telefone, liga pra Fito Mais no trinta oito quatro oito quatro zero zero. Final do ano, nós tivemos uma super promoção, uma promoção incrível com champanhe, com presentes da linha de internacional de beleza da Fito Mais. Nós tivemos aí produtos cem por cento naturais também de presente pra cuidar da sua saúde e eu tenho certeza que a Fito Mais já começou o ano com o pé direito, eu tenho certeza que começou o ano com o pé direito e por que não dizer com o pé esquerdo também, que é o lado do coração, rapaz. Pode ter certeza absoluta que a Fito Mais está preparando pra você neste começo de ano uma super promoção, uma super oferta. Então não perca mais tempo, pega o telefone, conheça os produtos cem por cento naturais da Fito Mais Saúde, trinta oito quatro oito quatro zero zero é o telefone, eu vou repetir pra você, trinta oito quatro oito quatro zero zero é o telefone. Faça como já fizeram milhares e milhares de pessoas que ligaram pra cá neste telefone e compraram os produtos cem por cento naturais da Fito Mais Saúde. Como por exemplo, o Carlos Alves Seixas, ele é morador lá em Campo Magro, no Jardim Cecília. Ele estava sentindo dores fortes por todo o corpo, estava sentindo também cansaço físico e mental, mas ele tomou uma atitude, ele ligou pra Fito Mais no trinta oito quatro oito quatro zero zero e começou a tomar o Guaraná Peruano Power, o Licomune e também o Ômega 3. Olha só o que ele disse ao Ricardo Chave, como mudou a vida dele. Coloca no ar. De caro pra nós, daí nós compremos e gostemos e tá sendo monta bom. E aí você, aí todo mundo em casa? E nós dois, eu e a esposa, levanta com disposição, tudo. Não dá pra viver sem os dois? Não, não dá. Não dá. Olha, rapaz, fiz oitenta anos e olha, tenho graça disposição bastante. Há uns oitenta anos, hein? É, come, bebo, durmo e disposição pra falar com o povo, tudo, bastante amizade e importante é isso aí. Quer dizer que você é uma pessoa com a idade avançada, mas tem qualidade de vida, é isso? Graças a Deus. Tem os amigos, né? Daí eu falo, mas é bom, digo, o cara é que eu compro, você vê como é bom. Pra mim, é muito bom. Aí, tá vendo? É muito bom, é muito bom fazer parte da família Fitomais, porque você cuida da sua saúde, é isso mesmo. Você cuida da sua saúde, você deixa a sua saúde em dia, não é verdade? Você deixa a sua saúde em dia e, é claro, você ganha brindes, ganha prêmios sempre com a Fitomais Saúde. Além do que, gente, pra você adquirir os produtos 100% naturais da Fitomais, o Guaraná Peruano Power, o Licomune, o Ômega 3, o Cálcio V+, os produtos da linha internacional de beleza, você não vai tirar muito do bolso não, viu? Dá pra parcelar em seis vezes no seu cartãozinho, parcelinhas pequenininhas que cabem realmente no seu bolso, no seu orçamento. A entrega é inteiramente grátis aí na sua casa, você não vai pagar nada mais por receber na porta da sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre. Tem muito brinde pra você, tem muito prêmio pra você, ligando no 384-8400. Então, não perca a oportunidade, liga agora, cuida da sua saúde, começa o ano já cuidando da sua saúde, começa o ano já dando valor para a sua saúde, gente. Pelo amor de Deus, só quem quer é que fica doente, só quem quer é que sofre com depressão, com colesterol alto, com diabetes, com pressão alta. Só quem quer é que sofre com dores nas pernas, câimbras, inchaços frequentes, má circulação sanguínea. Só quem quer é que sofre com cansaço físico e mental, fica esgualepado, jogado num canto. Só quem quer é que passa por isso tudo. Quem não quer, pega o telefone e liga 384-8400, compra os produtos 100% naturais da Fito Mais Saúde, participa das promoções e ainda é claro, tem a entrega gratuita. Então, vale a pena, pega o telefone e liga agora, 384-8400. Eu falei da Fito Mais Saúde, 384-8400. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Já no início do programa, deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração do nosso querido José Bueno, acompanhando aqui o programa Plantão da Mais, viu? Olha, ele já mandou o recadinho dele aqui, boa tarde meu amigo Ricardo Alexandre, estou confirmando a audiência, viu? Estou confirmando a audiência, o Feliz Ano Novo pra você, pra família, tudo de bom, que Deus abençoe e mande um alô após as 18 horas pra mim. Obrigado, após as 18 horas, vou mandar um alô após as 18 horas de novo, viu? Ô José Bueno, beijo e abraço no seu coração, viu? Luiz Fernando Fontana e a mãe Terezinha Kets, lá no bairro do Cajuru. Muito obrigado pelo carinho, obrigado também pela audiência. Nosso querido Vinícius Kets Lorenzi, que nos acompanha e que cuida da nossa vida na internet. Ele que vem postando vídeos, vem postando os programas no Facebook e também, principalmente no YouTube. Muito obrigado aí ao nosso querido Vinícius Kets Lorenzi, um garoto que realmente é sensacional, está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem todo o meu aval, tem toda a minha consideração pra postar aí os vídeos e, é claro, as vozes aí, os áudios do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Inclusive, ele está nos passando, deixa eu colocar aqui, quer ver, inclusive, ele está nos passando aqui, a página oficial do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Já tem, já tem, quantos seguidores tem aí, Vinícius? Manda pra mim aqui, ó. Ah, esse sim. Quantos seguidores nós temos na página oficial do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Será que dá meia dúzia de seguidores, não? Hã? Será que dá meia dúzia? Não sei. Diz ele que dá bastante, né? Diz ele que tem bastante seguidores na página oficial do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Tá bom? Então, muito boa tarde aí ao nosso querido Vinícius Kets Lorenzi. E quem mais está com a gente, deixa eu ver por aqui, quem é que está com a gente, a nossa Claudete Nascimento. Alô, Claudete, beijos e abraços pra você. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A Claudete que está lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, viu? Muito obrigado pelo carinho. A nossa querida Hermínia Lino, lá no Fazendinha. Nosso querido Edson, lá na Vila Osternaque, obrigado pelo carinho. Nossa querida Luciane, a Luci Nizer, muito obrigado pelo carinho. A nossa querida Andréia, acompanhando o programa no Campino do Siqueira. O nosso querido Aparecido, acompanhando o programa lá na região central de Curitiba, ali próximo do bairro São Francisco. Obrigado pelo carinho. Nossa querida Bruna, acompanhando o programa em São José dos Pinhais. A Cátia, acompanhando o programa em São José dos Pinhais. Nosso querido, como é que é o nome aqui? Stuart, é isso? O Stuart, acompanhando o programa no bairro Uberaba. Muito obrigado pelo carinho do nosso querido Stuart, no bairro Uberaba, aqui em Curitiba. Nossa querida Celina, acompanhando o programa Plantão da Mais, na região ali de Piracuara. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Cleverson acompanhando o programa também em Piracuara. Aqui é Jardim Holandês, estamos juntos, mano, diz o Cleverson, lá do Jardim Holandês em Piracuara. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Daiane, acompanhando o programa neste exato momento no bairro do Batel. Ricardo, estou fazendo o jantar. Hoje, minha irmã e meu cunhado chegam de viagem. Eles estão lá em Foz do Iguaçu, estão vindo para nos visitar. Estou fazendo o jantar maravilhoso. Quero uma provinha? Passa aqui em casa, que você é nosso convidado. Valeu, Daiane, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quem mais está com a gente aqui? O Diego está acompanhando o programa lá em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Obrigado pelo carinho. O Giovanni acompanhando o programa também na região dos Campos Gerais. Muito obrigado também pelo carinho. Obrigado pela audiência. Agora são seis horas e um minuto. Seis e um na capital do estado do Paraná me ligaram aqui, ó, através do Facebook. Mas eu não sei atender esse trem aqui, né? Não adianta, é, é, você que quer ligar pra mim, liga no meu telefone ou liga no telefone da rádio. Porque, é, esse trem aqui desse Facebook, eu não sei mexer. Eu não sei mexer. Eu sou meio analfabeto pra essas coisas aqui, viu? É. É. Ah, ô Ricardo, você vai deixar uns e outros falar esse ano no programa? Manda um abraço pra ele e pro Marcelo. É o Jonathan, aqui do Tatuquara. Esse ano, uns e outro vai falar. Ah? Obrigado. Esse ano vai falar uns e outro, vai falar o Marcelo Rodrigues, vai falar, todo mundo vai falar. Esse ano eu vou liberar geral, esse ano eu vou deixar todo mundo falar aqui no programa, né? É, uns e outro diz que vai falar bastante, né, uns e outro? É, vai treinando a voz aí pra você falar, porque esse ano você vai falar bastante aqui no programa Plantão da Mais. Seis e dois agora em Curitiba, seis horas e dois minutos na capital do estado do Paraná. Já tem aí, é, cem curtidas. Mas é pouquinho, né, Vinícius? Cem curtidas? Nossa. Na página do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba? Só cem curtidas? Ah! Onde é que tá o povo que acompanha o meu programa, hein? Uai. Hein? Cadê o povo que acompanha o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba? Tem que entrar lá na página oficial, lá do Facebook, do Estragando, sei lá, o nome desse trem, dessas riqueziras aí. Tem que entrar lá e curtir, uai. E senão vocês quebram eu no meio, filho. Vamos pensar que eu converro ela. Hein? Tem que entrar lá, ó. Facebook, é, página oficial do Ricardo Alexandre, no Estragando. Nessa aí eu não quero entrar. Como é que é o nome, Marcelo? Instagram. Hã? Abre o microfone, hein. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Como é que é o nome desse catatá alguém? Instagram. 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 Não é? Instagram. Instagram. Isso. Então, tem que curtir lá o Ricardo Alexandre, pelo amor de Deus. Hã? Tem que curtir o Ricardo Alexandre lá no tal do Instagram. Diz que o nome da página é Ricardo Alexandre Mianes Ojabuticaba. Senão, é, não vai dar certo, né? É, Ricardo Alexandre Mianes Ojabuticaba. Ô, Vinícius, não dá pra colocar só o Ricardo Alexandre Jabuticaba? Aham. Tirar esse Mianes fora? Senão você me escracha demais, né, velho? E os cobradores tão firmes na minha bota, né? Aqueles de dois mil e quatorze ainda tão cobrando. Hã? Cobraram dois mil e quinze em terro, pelo amor de Deus, viu? Seis e quatro agora em Curitiba, seis horas e quatro minutos na capital do estado do Paraná. E nós tivemos aqui, ó, muitas broncas que movimentaram o setor da polícia nessas últimas horas. Só pra você ter uma ideia, foram oito pessoas mortas nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná. Oito pessoas morreram e várias, várias ficaram gravemente feridas, hã? Em acidentes registrados nas rodovias que cortam o estado do Paraná. Gente, um mar de sangue nas rodovias. E a maioria dos acidentes, lamentavelmente, sempre se dando por causa da imprudência, por causa da falta de paciência, por causa da bebedeira, por causa da irritação constante de muitos motoristas, né? Que ficam irritados, jogam o carro pra cima do outro, saem pisando baixo no veículo, né? E lamentavelmente causando aí os acidentes. E o que é pior, se essas pessoas fossem as vítimas fatais, aí, né, claro, morreu porque quis, hã? Morreu porque fez por onde, mas não. Lamentavelmente as vítimas fatais acabam sendo outras pessoas que não tem nada a ver com o estresse, com o nervosismo, com a falta de paciência, com a falta de consciência dessas pessoas que muitas vezes acabam causando os acidentes, né? Oito pessoas morreram nas estradas federais que cortam o estado do Paraná durante o feriadão do final de ano, entre a última segunda-feira e ontem, dia 3, viu? De acordo com o balanço oficial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, outras 245 pessoas ficaram feridas. O total de acidentes atendidos pelas equipes da PRF chegou a 210. O número de mortos é inferior à metade da semana anterior do feriado prolongado de Natal, quando 19 pessoas morreram. Há 12 meses, na mesma semana de Ano Novo, entre o final de 2014 e o início de 2015, a Polícia Rodoviária Federal havia registrado apenas uma morte, 205 feridos com 249 acidentes. Aquela semana foi atípica, com uma consequência aí, uma sequência de seis dias sem nenhum óbito registrado nos cerca de 4 mil quilômetros de rodovias federais paranaenses. Das oito mortes registradas pela Polícia Rodoviária Federal nesta última semana, duas ocorreram em colisões frontais, outras duas em atropelamentos e as demais mortes foram decorrentes de uma queda de moto, uma colisão transversal, um acidente com bicicleta e uma colisão com objeto móvel. Nesta última ocorrência, uma parte do tambor de freio de um caminhão se soltou e atingiu um automóvel na BR-277, na região de Irati. Um homem passageiro do carro, o veículo Fiat Uno, lamentavelmente acabou morrendo na hora. Metade das mortes ocorreram no dia 1º de janeiro. Entre as principais causas dos acidentes fatais estão velocidade incompatível com a segurança e também com a via, desatenção, desrespeito à sinalização, ingerir bebida alcoólica, estresse, provocação desnecessária no trânsito e por aí vai. Somado tudo isso, é claro, pode dar acidente e lamentavelmente vidas acabam sendo ceifadas. No mês de dezembro de 2015, o total de mortes em rodovias federais paranaenses caiu 24% de 67% para 51%. Já o total de feridos teve uma pequena oscilação, passou de 1.052 para 1.001, né? É o número de pessoas feridas. A Polícia Rodoviária Federal deve divulgar nos próximos dias o balanço completo de acidentes relativo ao ano completo de 2015 no estado do Paraná e agora 2016, iniciando-se, né? Houve uma redução significativa do número de mortes no período próximo de 25%. Isso significa algo em torno de 200 mortes a menos do que o ano de 2014, quando 778 pessoas morreram em rodovias federais no estado do Paraná. Semana do ano novo, 2015 para 2016, 28 de dezembro a 3 de janeiro. Foram 8 mortes, 245 feridos, 210 acidentes. Semana de Natal, 2015, 21 a 27 de dezembro. 19 mortes, 265 feridos, 281 acidentes registrados nas rodovias que cortam o estado do Paraná. Detalhamento dos acidentes com morte de 28 de dezembro a 3 de janeiro de 2016. 31 do 12 de 2015, às 2 horas, na BR-277 em Curitiba, uma vítima de atropelamento. 31 do 12 de 2015, às 13h30, na BR-158 em Coronel Vivida, uma colisão frontal. Dia 1º de janeiro de 2016, aos 50 minutos da madrugada, na BR-116 em Fazenda Rio Grande, uma queda de moto. No dia 1º de janeiro de 2016, às 5h45 da manhã, na BR-277 em Foz do Iguaçu, uma colisão com bicicleta. No dia 1º de janeiro de 2016, às 6h15 da manhã, na BR-277 em Cascavel, um atropelamento. No dia 1º de janeiro de 2016, às 17h40 da tarde, na BR-277 em São José dos Pinhais, uma colisão transversal. No dia 3, portanto, no dia de ontem, dia 3 de janeiro de 2016, ao meio-dia, na BR-277 em Irati, uma colisão com objeto móvel. Aquele caso do freio, do tambor de freio do caminhão, que acabou se desprendendo e atingindo o veículo, matando o passageiro do veículo. E por último, ontem, no dia 3 de janeiro de 2016, 16h30, na BR-280, em Flor da Serra do Sul, uma colisão frontal, lamentavelmente, resultando em três pessoas perdendo a vida nas rodovias que cortam o estado do Paraná. Agora são seis horas e dez minutos em Curitiba, seis e dez, na capital do estado do Paraná. Vamos lá, vamos pra boa notícia desta tarde de segunda-feira, dia 4 de janeiro do ano de 2016, começo de ano. Eu quero abraçar e, é claro, dar um feliz ano novo ao nosso sempre companheiro de trabalho, o Juliano Goldin. Alô, Juliano, seja bem-vindo. Feliz ano novo pra você, Juliano. Muito boa tarde, Ricardo. Feliz ano novo pra você e também pros ouvintes aí da Rádio Mais. Já que você tava falando em trânsito, Ricardo, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, registrou alta no movimento de veículos nos primeiros dias da Operação Verão. De acordo com a concessionária Ecovia, que administra a BR-277 e as PRs 407 e 508, essas que dão acesso às praias aqui do Paraná, 460 mil veículos circularam pelas rodovias desde a manhã da segunda-feira, dia 21 de dezembro, até a última hora de ontem. No sentido litoral, o dia 30 foi o mais movimentado, quando mais de 35 mil veículos desceram a Serra do Mar. Já o retorno aqui pra capital paranaense foi intenso neste primeiro domingo do ano, quando mais de 40 mil veículos voltaram para Curitiba. E por falar em voltar, os cerca de um milhão de estudantes da Rádio Estadual de Ensino voltam às aulas no dia 29 do mês que vem. Devido às duas greves de professores que aconteceram no ano passado, parte das escolas encerrou o ano letivo de 2015 no dia 23 de dezembro, enquanto outras unidades só vão concluir o calendário no dia 26 do mês que vem, dia 26 de fevereiro. Apesar de ao longo de 2015 terem sido praticados calendários diferentes, calendários distintos, conforme a adesão de cada escola à paralisação, para este ano foi feito um calendário único. O novo calendário foi definido durante reunião entre a equipe da Secretaria da Educação e os chefes dos 32 núcleos regionais de educação. Então, só reforçando o Ricardo, volta às aulas no dia 29 de fevereiro, data que vai cair em uma segunda-feira. Esses foram os destaques de hoje, Ricardo. A minha primeira participação do ano, hoje que é 4 de janeiro, eu volto a participar então amanhã, dando sequência na semana com notícias ao vivo. A todos um forte abraço e também uma boa semana. Ok, valeu o grande Juliano Goldin, que volta amanhã a partir das cinco e meia da tarde, trazendo aqui mais informações, mais notícias no programa Plantão da Lai, jornalismo de verdade com credibilidade. Agora são seis horas e treze minutos em Curitiba, seis e de treze na capital do estado do Paraná. E você, meu amigo, você, minha amiga, já recebeu a cartinha do IPVA, já recebeu a cartinha do seguro DPVAT, do licenciamento do seu carro para este ano de 2016? Pois é, no finalzinho do ano, rapaz, de 2015, os moradores no estado do Paraná, os moradores de Curitiba principalmente, receberam um verdadeiro susto, viu? Eles receberam a cartinha do IPVA, né? Receberam a cartinha do DPVAT, né? Do, 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 como é que é o nome? O licenciamento do veículo automotor, né? E muitos ficaram assustados e se perguntando, mas o que está acontecendo? Por que disso? Olha só, o Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN, orienta os proprietários de veículos para o pagamento de três taxas anuais. As duas primeiras são referentes ao imposto sobre propriedade do veículo automotor, o IPVA e o seguro obrigatório, que é o DPVAT, que devem ser pagos a partir de 21 de janeiro. No segundo semestre, ocorrerá então a cobrança do licenciamento anual de veículo. O IPVA, de competência da Secretaria de Estado da Fazenda, o IPVA tem 50% dos recursos destinados aos municípios, de acordo com o número de veículos licenciados na localidade. O proprietário pode pagar à vista, com desconto de 3%, aos contribuintes que optarem pela quitação em parcela única, conforme calendário por final da placa do veículo. É possível consultar a data pelo Renavan no site www.fazenda.pr.gov.br. Há ainda a opção do parcelamento em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e também de março. Se não for quitado no período, o imposto só pode ser pago de forma integral. Veículos novos não podem ter o IPVA parcelado, de acordo com a Lei Estadual 14.260, barra 2003, do artigo 11. Quem possui o veículo zero quilômetro deve fazer o pagamento em até 30 dias da emissão da nota fiscal. No caso de veículos isentos de IPVA, o vencimento do DPVAT será junto do licenciamento. A taxa pode ser paga diretamente no caixa de atendimento com o número do Renavan, ou nas instituições bancárias credenciadas pelo governo do Estado do Paraná. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e também Banco Secrete. Ou também por boleto bancário, que deve ser impresso no endereço eletrônico da Secretaria da Fazenda. Neste ano, muitas pessoas ficaram com dúvidas ao receber no final de 2015 os boletos enviados pela Secretaria da Fazenda, que são verdadeiros. Segundo a Secretaria, as correspondências foram enviadas em dezembro por uma questão de logística, mas a data está como 2016, por causa do sistema de impressão utilizado. O DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O DPVAT é administrado pela Seguradora Líder, designada pelo governo federal. O seguro foi criado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Do valor pago pelos proprietários, 50% são destinados diretamente pela rede bancária, ao Ministério da Saúde, 45% ao Departamento Nacional de Trânsito e 5% destinado também ao governo do Estado para que sejam aplicados nas multas que são pagas caso haja acidente, enfim, aquela coisa da toda. A outra parte é direcionada à Seguradora para o pagamento das indenizações de vítimas. O vencimento ocorre com o IPVA e é destinado àqueles que sofrem acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre, cada um numa escala diferenciada. Por exemplo, as taxas variam de 105,65 a 396,49, dependendo de cada tipo de veículo. E o valor a ser recebido, ele também é pago conforme a situação. Por exemplo, o cara sofreu um acidente e teve ferimentos leves, foi para o hospital, perdeu dois, três dias de trabalho e tal, tem uma taxa a ser recebida. O cara recebeu ferimentos graves, teve que ficar um tempão afastado do trabalho, a taxa a ser recebida é um pouco maior. Ah, houve dano à vida, ou seja, o cara perdeu a vida, tem lá uma taxa maior ainda do seguro DPVAT. E assim por diante, tudo isso você pode esclarecer, sem dúvida nenhuma, no site do Detran. É o detrampr.gov.br. Detran Paraná. Essa é a informação que foi passada por parte do governo do Estado. Agora é sem chance, né? É no começo do ano, tem que pagar. Não tem outro jeito. O governo precisa arrecadar que a coisa está feia. Não está fácil para ninguém, não, viu? Vai que nós levamos um susto, levamos. Eu levei um susto grande. Pô, recebi a minha cartinha em dezembro, rapaz. Nossa! Em dezembro, eu recebi a cartinha lá que eu tenho que pagar o IPVA, que eu tenho que pagar o seguro, que eu tenho que pagar licenciamento. Falei, onde que eu vou tirar dinheiro? Final de ano. Já me futriquei todo para pagar o IPVA 2015, rapaz. Hã? Futriquei não é palavrão, não, Zé. Futriquei pode. Hã? Futriquei, me futriquei todo. Hã? Não, futriquei pode. É? Então. Ô, água gelada. Então, eu me futriquei todo para pagar meu IPVA no final do ano de 2015, né? Consegui pagar só no final do ano de 2015. Paguei com juros, com correção monetária, com isso e aquilo e tudo, mas paguei. E agora, recebi a cartinha no final do ano. Faz parte do show. Faz parte do show. São seis horas e dezenove minutos agora em Curitiba. Seis e dezenove, eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho, mas antes eu quero lembrar para você que a Fito Mais continua fazendo incríveis promoções. Você que não ligou ainda, pega o telefone e liga. trinta oito quatro oito quatro zero zero zero, é o telefone da Fito Mais Saúde. Você que não conhece ainda o Guaraná Peruan Power, você que não conhece o Licomune, o Cálcio V+, o Ômega 3, os produtos da linha Internacional de Beleza, da Fito Mais Saúde, pegue o telefone, liga no trinta oito quatro oito quatro zero zero, e com certeza você vai dar um up na sua saúde, viu, gente? Você vai dar aí muito mais qualidade de vida para você, viu? Tomando os produtos cem por cento naturais da Fito Mais Saúde. Você que tem dores nas pernas, inchaços frequentes, câimbras, você que sofre com colesterol alto, diabetes alto, pressão alta, está esgoalepado, está com cansaço físico, mental, a impotência sexual começou a bater a sua porta, pelo amor de Deus, para com isso, dá qualidade de vida para você, dá mais energia, dá mais saúde para você, pega o telefone, liga agora, trinta oito quatro oito quatro zero zero, vamos começar o ano de dois mil e dezesseis, com o pé direito, e por que não dizer com o pé esquerdo também, gente? É o pé do lado do coração, é? Vamos começar o final do ano com tudo, com os dois pés no chão, e os dois pés na saúde, então pega o telefone, liga agora, trinta oito quatro oito quatro zero zero, tem uma incrível promoção, esperando por você, eu tenho certeza, a entrega é inteiramente grátis, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, e ainda tem uma super vantagem para você, viu? Tem uma super vantagem para você, você compra os produtos cem por cento naturais, da Fito Mais Saúde, e vai pagar em seis vezes, com parcelinhas bem pequenininhas, que cabem no seu bolso, e no seu orçamento, ficou fácil ou não? então pega o telefone, liga lá, trinta oito quatro oito quatro zero zero, eu falei da Fito Mais Saúde, trinta oito quatro oito quatro zero zero, São seis horas e vinte e dois minutos agora em Curitiba, seis e vinte e dois, na capital do estado do Paraná, eu vou para o intervalo comercial, bem rapidinho, bem rapidinho, eu vou para o intervalo comercial, e já já na sequência eu volto, fazendo aqui o nosso giro de notícias, o nosso giro da informação, com a nossa equipe de jornalismo, a Maria Almeida, o Eduardo Destre, e é claro com a sua participação, no trinta cinquenta e oito mil cento e vinte, e o nove dois oito três mil cento e vinte, este é o primeiro programa Plantão da Mais, deste ano de dois mil e dezesseis, um feliz ano novo, a todos vocês. Os fatos mais importantes do setor policial, narrados em detalhes, a verdade nua e crua do dia a dia do crime, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Aparecida Barbosa Macena, moradora no bairro Orleans, na capital do estado, entrou em depressão com a morte de uma filha, também foi acometida de uma diabetes elevadíssima, está melhor, cem por cento melhor, com a dupla perfeita da saúde, o Guaraná Peruano Power e o Licomune, exclusividade da Fitomais. Ouça você. Perdi minha filha, né, ela faleceu, e daí eu entrei em depressão. É, eu não tinha mais vontade nem de viver, mas Deus me livre. Eu comecei a tomar os dois, graças a Deus, me tirou do fundo do poço, e eu também tenho diabetes, minha diabetes subiu de repente, que é diabetes emocional. Sim. Eu dei entrada no hospital com oito cento de diabetes, e agora graças a Deus ela está controlada. Ouviu só? Não espere, quer qualidade de vida, saúde, disposição, viver bem, saudável, liga agora para a Fitomais, 384-8400, 384-8400. Fitomais, 384-8400. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo, na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário, 3058-7410. Anote, 3058-7410. Quem é bem informado e orientado, sai na frente. Ligue 3058-7410. Atenção, você que está precisando de malhas, tecidos e retalhos, com qualidade e variedade em cortes e cores, eu tenho o lugar certo para você. EMR Comércio de Malhas e Retalhos, moletom, cóton, ribana, malhas, suplex, plush, toalhas, viscolaicra e muito mais. EMR Comércio de Malhas e Retalhos, três endereços para melhor atender você. No Boqueirão, na rua Carlos de Laete, 5814, e na rua Dr. Blazornig, 1621. No sítio cercado, na rua Agudos do Sul, número 52. EMR Comércio de Malhas e Retalhos. Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, informação, plantão da mais, opinião, plantão da mais. Plantão da mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha, são seis horas e vinte e cinco minutos, seis e vinte e cinco, agora em Curitiba, você está aqui na sua Rádio AIS, viu? Este é o programa Plantão da Mais, edição aí desta segunda-feira, dia 4 de janeiro, do ano de 2016. Tem muita coisa para a gente falar aqui no programa. Por exemplo, eu recebi umas imagens aqui, e eu fiquei assustado com o Rio de Janeiro, viu, rapaz? Fiquei assustado com o Rio de Janeiro. Entre os fogos, entre os fogos, de artifício que eram soltados, na virada do ano, era possível observar aquelas munições traçantes. Já viu aquelas munições traçantes? Não. Munições traçantes são aquelas que pegam, que riscam o céu. Você pode ver de longe. São munições traçantes, aquelas que riscam o céu. Você pode ver de longe essas munições, elas riscando o céu. e muitas e muitas, mas tiro para tudo quanto é lado. Pessoal do morro, né? A informação é de que veio ali do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, né? O morro seria o morro da Penha, né? No Rio de Janeiro. É tiro, tiro, muito tiro. Os traficantes efetuando disparos, né? No final do ano. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse. É brincadeira. Você pensou, rapaz, do mesmo jeito que a munição, ela sobe, ela vai ter que descer. Né? Da mesma forma que ela sobe, ela vai ter que descer. Coloca isso na tua cabeça. A munição vai ter que descer. E onde é que vai cair isso aí? Pensou o cara caminhando na rua? De repente, leva um tiro na cabeça, rapaz? Né? Do nada. Porque um bando de marginais, de bandidos, né? de filhos da gruta estão aí festejando, dando tiro para o alto. Isso é jeito. Que jeito de festejar? Aí para os quintos dos infernos vai festejar assim lá no satanás. Hã? Bando de inconsequentes, bando de loucos. É isso, rapaz. E algumas regiões da nossa capital paranaense, a informação que nós recebemos por parte da polícia militar é que nós tivemos nós tivemos também algumas pessoas efetuando disparos para o alto com armas de fogo dando tiro festejando dando tiro para cima hã? Dando tiro para cima com pistola com revólver isso é um absurdo, gente isso é um absurdo sabe? Do mesmo jeito que a munição sobe ela vai ter que perder a força ou você dá um tiro e você acha que a munição vai sair da atmosfera vai lá em planeta Marte não, você dá um disparo para cima essa munição vai ter que voltar para baixo e aí como é que faz? Você acerta a cabeça de alguém hã? Uma criança brincando na rua de repente isso é falta de sabe? o cara que faz isso é bandido você que dá tiro para cima você é tão bandido você é tão assassino quanto aquele que dá um tiro na cara do outro mirando ali na cara do outro você é bandido do mesmo jeito sabe? Isso é um absurdo isso não pode acontecer isso não pode acontecer isso não pode acontecer eu fiquei assustado com as imagens que eu presenciei que me mandaram aqui do Morro da Penha lá no Rio de Janeiro que barbaridade viu gente? muito tiro é a munição traçante riscando o céu carioca nessa comemoração aí de final de ano que barbaridade que forma de se manifestar de festejar a virada do ano e aqui em Curitiba na região metropolitana de acordo com informações da polícia nós tivemos também alguns engraçadinhos que que deram disparos de arma de fogo para tudo quanto é lado eu estou recebendo aqui uma foto da presidente Dilma Rousseff mas tu é feio pelo amor de Deus vai para os quintos dos infernos olha só tudo repuxado tudo olha sangue de Jesus tem poder você leva a sorte que é presidente então é daí tem uma caricatura dela aqui também ó tá dizendo assim minha orelha está queimando será que estão falando de mim? e o brinco dela tá escrito PMDB que malvadeza de vocês coloca a música da Dilma aí até agora a energia hidrelétrica é a mais barata mais barata em termos em termos do que a latura a sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar então se a contribuição dos outros países vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica esporar tem que ter uma forma tem que ter uma forma tem que ter uma forma se estocar todos nós nos beneficiaremos o mundo inteiro porque o vento ele é diferente em horas do dia então vamos supor que te vente mais a noite como é que eu varia pra estocar isso como é que eu varia você joga de lá pra cá tá bom depois você liga pra mim então tá bom um beijo fica com Deus tchau depois você liga pra mim são 6 horas e 31 minutos gostaram da música da Dilminha não é uma homenagem nossa pra Dilminha né a Dilminha Rousseff nesse começo de 2016 algumas pessoas perguntando Ricardo tudo bom tudo bom você tem alguma coisa contra a Dilma Rousseff não não tem nada contra ela mas também não tem nada a favor não 6 e 31 agora em Curitiba 6 horas e 31 minutos deixa eu ir aqui pro giro de notícias olha um incêndio em uma casa deixou duas pessoas gravemente feridas no bairro Campo de Santana em Curitiba durante a tarde de hoje segunda-feira o casal morador da residência localizada na rua Joaquim Bertoldi tentou acender um fogareiro movido a álcool que acabou explodindo e então iniciando as chamas a mulher de 49 anos de idade estava mais perto e foi atingida primeiro seguido do marido de 52 anos de idade que também teve ferimentos os dois estavam em bastante sofrimento até o apoio do médico chegar de acordo com informações os próprios residentes e vizinhos conseguiram controlar o incêndio de acordo com a ajuda de cada um ali eles se reuniram em várias pessoas vinham pegando água vinham pegando materiais ali que davam para apagar as chamas e conseguiram controlar até a chegada do corpo de bombeiros de acordo com o cabo do corpo de bombeiros ele explicou que o casal teve ferimentos como queimaduras de primeiro segundo e terceiro grau na região do tórax do rosto e também dos braços as vítimas identificadas pelo nome de Débora Ellen Miller Bride e Orlando Ferreira Júnior foram encaminhados ao hospital evangélico em estado gravíssimo e a mulher inclusive corre o risco de morrer por causa das vias aéreas que foram bastante comprometidas de morrer a polícia rodoviária federal prendeu um casal estrangeiro que portava uma pistola da marca Glock calibre ponto quarenta com vinte e cinco munições intactas na tarde de hoje segunda-feira em Cascavel na região oeste do Paraná o motorista um homem de trinta e nove anos de idade de nacionalidade ucraniana e a passageira argentina de quarenta e sete anos estavam acompanhados de uma menina de cinco meses de idade a pistola estava na porta do motorista pronta para o uso com o carregador reserva além da arma e das munições os policiais rodoviários federais localizaram dentro do veículo um aparelho de controle remoto que uma vez pressionado acionava um dispositivo para cobrir totalmente a placa traseira do veículo o dispositivo ilegal poderia servir por exemplo para evitar flagrantes de excesso de velocidade pelos radares o controle remoto estava dentro de uma bolsa da passageira o carro uma BMW V6 tem aí placas da Argentina o casal alegou que pretendia passar férias em Santa Catarina presos em flagrante por tráfico internacional de armas de fogo de uso restrito inclusive cuja pena varia de seis a doze anos de reclusão os dois ocupantes portavam ainda um spray de pimenta e uma arma de choque além do equivalente de cerca de cento e setenta e três mil reais em dinheiro e folhas de cheque em moedas brasileira paraguaia argentina e norte-americana os dois foram encaminhados a sede da polícia federal em Cascavel olha atenção você papai atenção você mamãe e principalmente você aluno da rede estadual de ensino os cerca de um milhão de estudantes da rede estadual de ensino devem retomar as aulas no próximo dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezesseis devido as duas greves de professores realizadas em dois mil e quinze parte das escolas encerraram o ano letivo de dois mil e quinze no dia vinte e três de dezembro enquanto outras unidades só concluirão o calendário em vinte e seis de fevereiro apesar de ao longo de dois mil e quinze terem sido praticados calendários diferentes conforme a adesão das escolas a paralisação para dois mil e dezesseis foi elaborado um calendário único nossa preocupação é que não haja prejuízo pedagógico aos estudantes pois em dois mil e quinze foi um ano bastante atípico devido às paralisações o calendário escolar para o ano de dois mil e dezesseis inclui os duzentos dias de oitocentas horas previstas na lei de diretrizes e bases e isso é claro vai ser cumprido em todas as escolas estaduais foi isso que explicou a superintendente da educação Fabiana Cristina Campos o recesso de julho do ano que vem será entre os dias dezoito e vinte e sete ou seja julho deste ano de dois mil e dezesseis os dias vinte e oito e vinte e nove serão dedicados a semana pedagógica do segundo semestre e as atividades em sala de aula só recomeçam no dia primeiro de agosto o final das aulas está previsto para o dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezesseis aí então seguindo o calendário e o cronograma normal e o E aí Olha, dois corpos em adiantado estado de decomposição Foram encontrados por moradores de uma região de chácaras Do bairro Umbará, em Curitiba Durante a tarde deste domingo O primeiro foi encontrado em uma rua vicinal da estrada do Ganchinho E estava com mãos e pés amarrados Além de um saco plástico na cabeça Já o segundo corpo estava na rua José Ângelo Micheleto Às margens de um matagal Entretanto, a polícia militar acredita que não há relação Entre os dois corpos Por causa do diferente estado de decomposição de cada um Nos dois casos, moradores da região foi que encontraram os corpos Distantes cerca de três quilômetros um do outro Gilberto Grequeschi Disse que tinha ido levar almoço Para a sua irmã Que é vigilante em uma empresa nas proximidades E na volta ele sentiu um cheiro forte Ele estava de bicicleta Foi curioso E resolveu então dar uma olhada No que estava acontecendo Foi quando ele se deparou com o corpo E se arrependeu até o último instante Por ter visto o que estava acontecendo Ele disse que o dia dele foi estragado O almoço dele foi estragado A semana dele, o começo de ano dele Foi estragado pela cena que ele presenciou O morador descreveu que a vítima estava vestindo uma calça jeans Camiseta e está a alguns metros do trilho do trem O tenente Dresch, da polícia militar Disse que não foi possível afirmar qual o tipo de ferimento Que a vítima possuía Ficando então exames complementares a cargo do Instituto Médico Legal Já o segundo corpo foi encontrado por uma moradora Que levava o lixo para o local de coleta Ela disse que o corpo estava em adiantado estado de decomposição A vítima, um homem aparentando mais ou menos 30 anos de idade Estava trajando uma calça jeans e camiseta branca Não foi possível determinar também a causa da morte Ficando aí para exames junto ao Instituto Médico Legal O DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Entrou nos dois casos e deve agora investigar Ficando aí Ficando aí Ficando aí Ficando aí Ficando aí Ficando aí Olha um outro corpo em adiantado estado de decomposição Foi encontrado na região do Parque São José Em São José dos Pinhais Na região metropolitana de Curitiba Durante o final de semana Um homem de aproximadamente 30 anos Era a vítima De acordo com o sargento Jerk Da Polícia Militar Ambiental O corpo já estava em adiantado estado de decomposição Pelo que os bombeiros repassaram Até a Polícia Militar Tudo indica que a morte pode ter acontecido A questão de dois ou três dias aproximadamente O homem não tinha identificação Usava uma camisa social Calça jeans e tênis Ele estava bem vestido Normal Agora se precisa saber Qual é a identificação Os motivos que levaram a sua morte Quais foram os ferimentos causados Para então se traçar uma linha de investigação Disse o sargento da Polícia Militar A delegacia de São José dos Pinhais Entrou no caso E aguarda o laudo do Instituto Médico Legal Para auxiliar nas investigações O que o chinês O que o chinês O que o chinês O que o chinês Legenda por Sônia Ruberti 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 Torres Altopeças Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti